isso é espiritismo mal estudado quem te disse que a oportunidade repete idêntica, quem te disse isso? você acha que a mãe que te recebeu nessa encarnação vai estar disponível na próxima? você acha? você acha que todos os espíritos que colaboraram para você chegar onde você está hoje vão estar disponíveis? eu falei para você eu parei minha evolução para cuidar da sua o que você quer? mentalidade de fast food a gente acha que evolução é McDonald's você chega lá e fala eu quero a minha mãe de novo meu pai também e aquele professor aquela professora eu quero também aqueles amigos aí os espíritos falam assim todo mundo foi, só você que ficou assim Obrigado.